Boa tarde, fiel, tudo bem? Estamos aqui para falar de Corinthians, espero que todos estejam bem, mas antes de tudo, claro, pedindo humildemente para que você se inscreva no nosso canal, conheça o nosso trabalho, veja os vídeos que nós já postamos, trazendo sempre informações, falando de Corinthians, dando opiniões, às vezes um pouco polêmico, mas enfim, tem que ser dito aquilo que realmente acontece no Coringal. Bom, lembrando também que amanhã nós estaremos aí transmitindo ao vivo Corinthians em Fortaleza, começamos o pré-jogo 40 minutos antes da partida, já trazendo informações, escalação, batendo um papo, talvez amanhã com convidados especiais aí, batemos um papo com o Expresso Tricolor, é um canal do Fortaleza, obrigado pelo contrato da rapaziada, e talvez tenhamos aí um pré-jogo especial com convidados, né, direto de Fortaleza, dando a opinião deles também sobre a partida. E depois a transmissão ao vivo e o nosso pós-jogo, que já é tradicional, legal? E claro, né, hoje à noite também, eu e o meu capitão corintiano, como toda sexta-feira, temos a nossa resenha às 20h30, né, 8h30min, fazendo um resumo da semana, trazendo uma resenha descontraída, sempre dando nossas opiniões, a galera participando também, já faz parte da, né, da nossa programação semanal, então hoje à noite temos esse encontro também, legal? E aí, Paulinho chegando finalmente, né, todo mundo, quando o Paulinho chega, quando o Paulinho assina, ninguém tinha realmente a data exata, pra essa semana que vem, ô, Paulinho vai treinar, ô, Paulinho vai treinar, Paulinho vai chegar, aí o pessoal fez aquela festa, é, algumas pessoas falam, Paulinho, realmente agora é do Corinthians, já era do Timão, há mais de dois meses. Só, né, não tinha se apresentado, não tinha colocado-se alguma data, por questões especiais do Paulinho, tava resolvendo mudança de volta pro Brasil, né, que realmente é um pouco conturbado, é, provavelmente querendo, resolvendo algumas questões pessoais, e aí, também não se tinha pressa, né, porque ele ia ser anunciado oficialmente, há 45 dias atrás, e se apresentar, ou se apresentar semana que vem, não vai mudar nada a história, porque não poderá atuar mesmo, então seria indiferente, né, apresentá-lo. Quando falamos que ele iria jogar no Corinthians, ou apresentá-lo semana que vem. Não muda nada, 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 nada. A ordem dos fatores não altera o resultado. Paulinho só pode, realmente, entrar em campo com a camisa do Timão, a partir de janeiro do ano que vem. Legal? Mas é, Paulinho tá chegando, tá voltando, né, legal, já vê-lo treinando, né, com a camisa do Timão, fazendo parte do dia a dia, eu até me surpreendi, que eu pensei que ele só ia, realmente, aparecer, em dezembro. Eu, particularmente, pensei que seria em dezembro, né, e já tava em férias mesmo, então se apresentaria em janeiro. Mas é bom o Paulinho voltar um pouco antes, até porque ele vai ter um certo déficit, né, físico, em relação àqueles que já estão atuando, né, mesmo que a galera tenha as suas férias, mas eles atuaram, né, esse ano. O Paulinho, praticamente, esse ano, não atuou, jogou duas partidas lá no time árabe, isso aí, um, não quer dizer nada, acho que duas, quatro partidas, né, é muito, muito pouca coisa pra um atleta. E, bem-vindo, Paulinho, de volta pra casa, espero que seja feliz, contrato pro Paulinho aí, de na casa de 750, 800 mil reais no primeiro ano, tendo um gatilho no segundo ano, que já vai pra casa de um milhão de reais, né, e aí, esse é o, a vantagem que o Paulinho ter é esse gatilho salarial. Tá ok? Então, tá aí. Paulinho, né, pra acalmar os ânimos e toda aquela dúvida, será, não será jogador do Corinthians, será que o Marcau falou a verdade, aquele papo todo. Tá chegando. E a outra notícia, ao Richard, né, que foi destaque no Atlético Paranaense, tava muito bem lá, todos apostavam que o Atlético faria uma operação, faria uma força-tarefa, faria alguma coisa pra ter Richard em definitivo. O volante se destacou praticamente um ano e meio no time paranaense, mas devido aí, talvez, uma falta de comunicação, é, uma bobeira, um detalhe que poderia ter sido resolvido de outra maneira. O Petralha, né, o Celso Petralha, o Mário Petralha, né, achou melhor devolver o atleta ao Corinthians, alegando questões de disciplina. O jogador já explicou, deu a versão dele, mas nada alterou a situação. E o Richard tá voltando, né, de empréstimo, mais um empréstimo, né, o Richard teve dessa passagem pelo Corinthians. E é um detalhe que eu até comentei isso ontem na live, né, quando eu falei dessa venda, é, que o senhor tá dando prejuízo em relação ao, ao, ao Arauz, eu posso encaixar o Richard nessa, nessa, nessa lista. Porque o Richard foi comprado por 8 milhões de reais, pra quem não se lembra, chega do Fluminense com um certo destaque, não vai bem, vai emprestar ao Vasco da Gama, tem uma temporada legal, volta ao Corinthians, joga mais meia dúzia de partida, de repente, é emprestado ao Atlético Paranaense por 18 meses, e fica lá 17 vezes, praticamente, volta ao Corinthians, e agora volta praticamente no final do contrato, né, porque ele se reapresenta efetivamente em janeiro, só que o contrato dele vai até dezembro do próximo ano, então, quer dizer, se o Corinthians tem intenção de fazer qualquer tipo de negociação com o jogador visando ao menos diminuir o prejuízo ou empatar o que foi investido, ele vai ter que vender o jogador nessa janela agora, não vendeu, meu amigo, vinagre, a partir de junho, o Richard já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe de graça, né, então, o Richard pode se tornar mais um daqueles, né, jogadores premiados, né, que o Corinthians tem, que vem dando aí prejuízos, ou são muito mal negociados, mas, é, o maior erro não é nem na venda, como está sendo do Arauz, né, o maior erro dessas situações de jogadores como o Richard e Arauz, por exemplo, é, não é a compra, desculpe, não é a venda, e sim a compra, o erro está na compra, quem comprou pagando um caminhão de dinheiro, pagando um absurdo, né, é, sabe, sabe se era da onde, tirou essa ideia, pagou esse valor todo, e agora está aí com o bico na mão, não sabe para que lado correr, e aí começa a se pedir valores, sabe, nada a ver com o Corinthians, mas estão acontecendo, e as pessoas parece que não vêem isso, então, está aí, Richard está voltando, outro que deve estar voltando também de empréstimo, que não foi muito bem lá fora, é o Davó, tá, entre outros jogadores que agora começam a estar voltando de seus empréstimos, e alguns, né, serão reemprestados novamente, não vai nem bater no Barco São Jorge, já vai chegar saindo para outro empréstimo, é, o Corinthians deveria realmente rever alguns conceitos aí, mas, num primeiro instante, Richard está voltando, Davó está voltando, Cássio, né, de volta para casa, mas, no sentido de negociação, esses dois primeiros citados aqui estão voltando de empréstimos, e o Corinthians teve esse roubo, teve essa confusão, enfim, eis o Corinthians, né, mas, como sempre, amamos o Timão, estamos aqui para protegê-lo, para apoiá-lo, indiferente de quem vai jogar, Cezé, João, Paulinho, Joaquim, é a camisa do Corinthians que importa, é o Corinthians que importa, legal? Então é isso aí, fiel, essas são as informações de hoje, lembrando, na live de hoje à noite, Paulinho voltando para casa, né, se reapresentando, Richard voltando de empréstimo, assim como o lateral direito, tem mais um lateral que está voltando também, deu branco agora, tanta gente está voltando, o Corinthians tem 40 jogadores emprestados, gente, muita gente está voltando agora, mas a gente vai estar trazendo a lista no decorrer da semana, legal? É isso aí, fiel, tamo junto, vai Corinthians, e um forte abraço a todos, valeu!